O Tribunal de Contas da União abriu apuração sobre a proposta de emenda à Constituição que cria os benefícios sociais às vésperas das eleições. O mecanismo ficou conhecido como PEC Kamikaze, porque colocaria em risco as contas públicas do país. O pedido foi feito pelo Ministério Público junto ao TCU. O Metrópolis teve acesso à petição. Nela, o procurador Lucas Furtado avalia que a PEC vai comprometer o equilíbrio fiscal e desrespeitar princípios elementares do direito financeiro e da lei de responsabilidade fiscal em possível retrocesso para o país. O relator do processo é o ministro Haroldo Cedras. Entre as medidas previstas na PEC está a ampliação do piso do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600, e a criação de um auxílio de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. Por lei, não se pode criar benefícios em ano eleitoral. A proposta, porém, cria uma exceção à regra, ao alegar que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a disparada do preço dos combustíveis justifica um estado de emergência. O procurador questiona se a decretação do estado de emergência não seria apenas uma manobra para evitar a lei eleitoral. E avalia que a proposta é flagramente inconstitucional. A PEC tem potencial de aumentar o rombo das contas públicas em mais de R$ 40 bilhões.